Amém. Olá, você que acompanha o Banho Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, último mês do ano começando e a gente segue aqui com as informações, com a notícia, com a entrevista. Com certeza, quem está aqui do meu lado vai dar uma pista que quem está convidado é político, né? É o nosso co-editor de política aqui, o editor da área, o Maurício Leira. Seja bem-vindo, Maurício, mais uma vez. Muito obrigado, Fernando, pelo convite, chegando aqui para mais um bate-papo bacana aqui no Projeto Prisma. E eu tenho certeza que os nossos espectadores, os nossos ouvintes já ouviram falar dessa pessoa que é o nosso convidado hoje, mas eu peço para que ele também se apresente, para que os espectadores conheçam a versão que ele vê de si mesmo. Eu queria agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco do ex-governador da Bahia, Paulo Souto. Seja bem-vindo, ex-governador. Muito obrigado. Boa tarde a todos os que acompanham o Bahia Notícias, particularmente esse projeto. Boa tarde a Fernando, a Maurício, enfim, todos vocês que participam desse site, que hoje é, eu diria que um ponto quase obrigatório de consulta de todos aqueles que acompanham quase que diariamente o que está acontecendo no Brasil, mas principalmente na Bahia. De modo que, antes de tudo, os meus parabéns, tanto pelo site como pelo projeto. A minha alegria de estar aqui e para me apresentar é muito simples. Eu sou geólogo, antes de tudo, geólogo. Nasci em 1943, em Caetité, na Bahia. As pessoas até pensam que eu sou do sul da Bahia, porque eu passei minha adolescência e minha infância lá, mas, na verdade, eu nasci em Caetité, onde meu pai era juiz de direito. Aliás, uma cidade admirável, excepcional, clima bom, etc. E eu, como disse, sou geólogo, eu estudei o tempo todo nas cidades onde meu pai foi juiz de direito, basicamente, caravelas, canavieiras, ilhéus. Depois eu vim para Salvador para fazer o vestibular. Na época, a geologia estava na moda. É uma profissão que ainda se mantém na moda, apesar de não ser muito disputada. Hoje retomou um pouco com essa valorização dos recursos minerais, principalmente desses recursos minerais relacionados à chamada transição energética, ela está valorizada. Então, eu vim, formei, depois eu fiquei cinco ou seis anos na CEPLAC, trabalhando como geólogo lá. Nós fizemos um mapeamento geológico do sul da Bahia todo, com um instrumento auxiliar, por exemplo, aos trabalhos que a CEPLAC fazia. E isso foi entre... Eu formei em 1966, entre 1967 e 1971 eu fiquei no sul da Bahia, na CEPLAC. Vim aqui rapidamente, cheguei para... Quando eu voltei a Salvador, eu fiz concurso para a universidade. Então, fui professor no Instituto de Geossciências durante aproximadamente 15, 16 anos. E entrei casualmente na política, embora as pessoas achem que não. Eu realmente entrei casualmente na política. E fui secretário de Minas e Energia duas vezes, uma vez secretário de Indústria e Comércio. Fui vice-governador até hoje, sem saber por quê. Como assim? Não, porque realmente eu não esperava isso. Eu não esperava. Eu não trabalhei por isso, etc. E, por algum motivo, eu acho que Antônio Carlos, que talvez não tivesse tido algumas boas experiências com vices, e disse assim, não quero ter problema com isso. Ele achou que o senhor não teria problema? Eu acho, eu acho. E aí me colocou como vice. E depois, ainda para mim, mais surpreendente ainda, acabei sendo candidato a governador. Quando eu digo isso, as pessoas podem pensar que nisso há um pouco de hipocrisia. Não tem, não. Realmente, eu não tinha... Eu não trabalhei nesse sentido. Não trabalhei nesse sentido. É verdade que, como secretário de Minas e Energia, eu acabei tendo uma... Eu diria que uma interlocução muito forte e muito frequente com a área política, principalmente com prefeitos, com deputados, etc. Porque naquela época, onde a energia era uma coisa que não estava espalhada na Bahia, como a gente pensa que está hoje, não. A energia elétrica era algo raro, não é? Basta dizer o seguinte, quando eu fui secretário de Minas e Energia no governo de Antônio Carlos, no segundo governo dele, Então, o plano inicial era colocar a energia elétrica em 71 sedes municipais, sedes municipais, que ainda não tinham energia elétrica na Bahia. Nossa! Nós estamos falando quando eu fui... Isso é na década de 90, né? No segundo governo dele. Não, não, na década de... É, fim da década de 80. Início dos anos 90. Em 71, sem falar nos povoados, nos distritos, etc. Então, isso me aproximou muito, eu conversei muito com os políticos, etc., muito com os deputados, etc. Isso me aumentou muito. O conhecimento que eu já tinha como geólogo da Bahia, eu costumo dizer, eu dizia isso um pouco nas campanhas, que eu conhecia a Bahia andando pela Bahia. Literalmente, né? Andando pela Bahia. E essa conversa com os prefeitos me ajudou um pouco. Mas, em nenhum momento, isso foi um ponto que, por exemplo, que, por causa disso, eu vou me atirar para ser candidato a vice ou para ser candidato a governador. Aí, para mim, foi mais surpresa. Eu acho que tinham outras pessoas até mais próximas dele, até mais credenciadas. E que, por algum motivo... O senhor foi governador a primeira vez em 94, né? A eleição? Foi, a eleição em 94. A eleição em 94. 95 a 98, né? Isso. Isso. Onde eu saí, eu saí um pouco antes, né? Eu saí antes de terminar o mandato para ser candidato a senador, naquele episódio que Luiz Eduardo era o candidato natural ao governo. Todos nós trabalhamos para isso. Enfim, aconteceu o que aconteceu. Aí veio a sequência, César. Veio a candidatura de César e eu mantive a minha candidatura ao Senado. O senhor também foi senador por oito anos. Não, por quatro. Quatro, aí volta para ser governador, não é isso? Voltei para ser governador em 2002, naquela eleição, naquela eleição que Lula foi para o segundo turno e nós ganhamos no primeiro aqui na Bahia. Sim. As pessoas só se lembram de quando eu perdi. Mas ganhou no primeiro turno. Foi, eu lembro. Aí foi a primeira eleição, inclusive, que eu votei e tem uma curiosidade dessa eleição, que foi no segundo turno, o grupo do senhor apoiando o Lula, né? O ACM formalmente... Vamos, vamos... Eu até não gosto de falar isso, não, porque fica parecendo... Não, Antônio Carlos realmente... Lula veio e tal, e Antônio Carlos apoiou. Mas eu realmente não participei desse apoio. Não digo isso por... Não acho que tenha sido, não. Mas eu não participei, porque eu sempre tive minhas... Como ele também teve? E logo depois ele... Rompeu. Logo depois acabou essa lua de mel, né? Mas nessa época eu não me engajei, não, na campanha dele, porque tinha algumas diferenças que eu achava que eram muito sensíveis, etc. E eu preferi ficar onde estava. O senhor foi governador, aí participou de campanhas eleitorais, acabou não sendo eleito. Eu perdi em 2006 naquela eleição, cujo resultado foi considerado, enfim, muito surpreendente, porque foi uma eleição que a gente levou até, com a diferença grande, até faltando dez dias e perdemos nos últimos dez dias. Perdemos nos últimos dez dias. E depois disso eu achei que, por circunstâncias, embora em condição muito desfavorável, em 2010 eu entrei numa eleição que, naquele momento, era uma eleição difícil. Mas eu entrei porque achava que era uma questão de manter o grupo, etc. E essa outra não, em 2014, a mesma forma, comecei na campanha também muito bem, etc. E perdi novamente a eleição em 2014. A última passagem do senhor pelo campo político foi como secretário municipal da Fazenda, aqui em Salvador, que foi até o final da gestão de ACM Neto, né? Isso, isso. E aí agora o senhor não está fazendo mais a política do dia a dia. Está sentindo falta? Como é que está essa questão com relação ao Paulo Souto, que durante tanto tempo esteve presente no dia a dia da política da Bahia e de Salvador? Se você analisar a política com a perspectiva de que eu vou ser candidato, realmente não vou. Realmente não tenho isso nos meus planos. Agora, se você analisar a perspectiva do ponto de, se possível, participar do debate sobre as questões da Bahia, isso eu não vou me afastar nunca. É quase uma obrigação, né? Ainda que eu não use isso externamente, realmente agora tem um ponto de vista de escrever artigos, etc. Eu quero ter recuado um pouco, eu estou escrevendo um pouco sobre, toda vez que eu fico na situação que eu estou agora, eu começo a escrever um pouco sobre o que seriam as minhas memórias ou alguma coisa da minha vida. Então, estou escrevendo isso, você vai perguntar se eu vou publicar, eu não sei. Eu sou muito detalhista e esse negócio acaba não tendo fim. São tantos detalhes. Não tendo fim. Aí, esse negócio está ficando difícil e tal, os arquivos não estão muito bem organizados, falta isso e aquilo. O senhor fez algum diário nesse período em que... Não, não fiz não. Não fiz isso não. Aí é a memória e os fatos, etc. Tem muitos fatos que eu me lembro, outros nem tanto, não me lembro. Tem coisas assim. Outros que também não foram publicados, né? É. Tem uns que eu ainda não quero publicar. Mas então, até fiquei pensando, vem cá, por que você está vindo aqui ao Bahia Notícias? Claro. Primeiro, porque eu fui convidado, né? Se não, não. Segundo, porque eu tenho interesse, tanto quanto possível, de participar um pouco da discussão sobre as questões da Bahia. Sobre as questões da Bahia. Acho que isso realmente é um ponto que eu considero um ponto importante. Eu não tenho problema nenhum. Todo mundo sabe qual é a minha posição política, definitivamente. Outro dia eu disse até, isso ficou... Eu não falei porque eu... Eu disse, ah, eu nunca votei, por exemplo, nunca votei no PT. Isso não tem... Mas eu sou absolutamente capaz de reconhecer os pontos positivos. Agora, de gestão, que eu acho que seriam alguns pontos positivos. Agora, também não posso me furtar, não posso me furtar a colocar em evidência alguns pontos que eu acho que não são positivos, né? Porque, enfim, vai-se gostar, vai-se não gostar. Paciência. Paciência. Então, esse, aliás, é um ponto que eu acho que eles podiam evoluir um pouco nisso, né? Aceitar melhor a contribuição, que eu acho que é uma coisa importante de todas as áreas, etc. Isso, efetivamente, infelizmente, não existe e, por causa disso, esses problemas, às vezes, não são debatidos como deviam ser. Até uma questão que, só avançando um pouco, que eu considero uma questão conceitual importante, que eu não tenho nenhum problema em abordar. Estive perguntando, vem cá, será que uma maioria da população que, durante cinco eleições consecutivas, elege governadores do mesmo partido, será que porque ela elegeu, ela está, por exemplo, aprovando certas políticas ou programas, vou dar exemplo de alguns, na área de educação, de segurança pública, de desenvolvimento econômico, será que o fato de elegerem consecutivamente governos disso, em eleições, portanto, democráticas, será que isso significa que essa população que elegeu concorda com essas políticas nessas áreas que eu considero que são áreas vulneráveis? Então, essa é uma questão difícil de responder. À primeira vista, a resposta mais imediata é só, acho que sim, se a população elegeu esses governos, é porque, em tese... Consegue enxergar mais prós do que prós, né? Ela consegue isso e, de alguma forma, estaria de acordo com essas políticas. Isso eu acho um pouco contraditório, porque é impossível, aí, sem querer politizar o debate, eu acho impossível concordar com os resultados de algumas políticas setoriais que estão se estendendo na Bahia durante esse tempo, dos quais, entre as quais eu ressalto principalmente, eu ressalto a questão do desenvolvimento econômico, que é muito, mas é gravíssimo, a questão da violência, a questão da educação, esses três temas. Eu acho que na saúde houve até avanços do ponto de vista de estruturação física melhor em algumas unidades do interior, embora o resultado disso, em termos de serviços, eu diria que não corresponda a esse esforço que o governo fez nessa estruturação. Nessa estruturação. Houve avanços com as policlínicas, o aumento da quantidade de leitos, hospitais que abriram, né? Mas a demanda da população é sempre muito maior do que a oferta do Estado, né? E algumas coisas que eu acho que a instalação de certos serviços, etc., continuou se centralizando muito aqui em Salvador, isso tem prejudicado, mas eu acho que os outros problemas até são muito graves. Qual o ponto que o senhor acha mais delicado das gestões, a gente está na quinta gestão consecutiva do PT na Bahia, qual é o tema que o senhor acha que a Bahia teve um decréscimo e que, infelizmente, a gente não ouve nenhum tipo de avanço nesses mais de 20 anos? Olha, veja bem, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte, eu tenho, eu tenho, não tenho nenhum, não estou aqui com nenhum espírito de, enfim, tomar posições contrárias, etc., mas, como eu digo, eu não posso deixar de abordar certas questões, da mesma forma que eu posso reconhecer algumas coisas que foram importantes. Mas, por exemplo, é impossível, Fernando, eu conseguir saber em três temas qual foi o resultado pior. Se eu considerar, por exemplo, desenvolvimento da economia, segurança pública e educação, é difícil eu saber qual deles foi o resultado, eu diria, que mais negativo para a Bahia, por coisas muito simples. Por exemplo, vamos pegar o desenvolvimento da economia. Para não ficar aqui com muita informação, com muito número, mas você vê o seguinte, se você dividir em quadrimestres, 2003, 2006, que foi o último nosso, depois 2007, tal, tal, todos os outros até agora, o último quadrimestre em que a Bahia apresentou um crescimento maior do que o Brasil foi entre 2003 e 2006. Quando nós crescemos, o crescimento acumulado em quatro anos em torno de 20, 21%, e o Brasil cresceu, me parece que 17, 18%. Daí em diante, em todos os outros quadrimestres, a média de crescimento do PIB da Bahia foi menor do que a média de crescimento do PIB do Brasil. Em todos. De tal forma, é esse que é o dado assustador. De tal forma que, se você for pegar o crescimento acumulado entre 2003 e 2006, portanto, quatro anos de 20,1%, ele é maior do que o crescimento acumulado em 15 anos, de 2007 até 2022, que foi de 16%. Isso, do ponto de vista da economia, é uma tragédia. Isso, do ponto de vista da economia, é uma tragédia. É um negócio muito sério, que tem que ser reconhecido e tentado procurar de que forma nós vamos melhorar isso aí. Porque o problema não são esses números. O problema é como é que isso se reflete na renda média, como é que isso se reflete no emprego. Porque não é o PIB pelo número, mas quais são os resultados nisso, por exemplo. Então, a renda média do bairro, no último dado, é a terceira pior do Brasil. Só tem pior do que a gente, me parece que... Provavelmente o Piauí... Não, não, o Piauí tem uma renda média melhor. Por incrível que pareça, o Piauí tem uma renda média melhor. Não sei se eu tenho isso aqui. Só para... Porque realmente é um dado... É um dado... Para ilustrar, né? É. Mas são... Enfim, é o... É a terceira pior. Se você vai para o dado do emprego também, o último dado é... De desocupação. Isso é o resultado de quê? Isso é o resultado dessa estagnação da economia. Isso é o resultado da estagnação da economia. Então, esse ponto é um ponto que... Por exemplo, nós tivemos agora... Depois de muito tempo, estamos na expectativa de ter uma coisa importante para a Bahia, que é essa fábrica. Uma coisa importante. E, depois da chegada da Ford, talvez seja o grande marco do setor industrial aqui na Bahia. Então, porque... Quando eu falo isso, qual foi a... Quando eu coloco esse ponto, por que é importante? Porque a história do crescimento recente da Bahia, mais ou menos recente, ele se dá sempre por saltos qualitativos baseados em alguns projetos. Aí você pega a evolução disso, você tem, por exemplo, a refinaria Landofalves. Landofalves. Depois você tem o... Depois disso, você tem o centro industrial de Aratur. Depois você tem um polo petroquímico de... Você tem um polo petroquímico de Camassari. São marcos, né? São marcos importantes. Depois você... Aí nesse, com coisas de menor expressão, mas tiveram expressão, você tem a mineração e a metalurgia do cobre. A indústria de celulose. A desconcentração, numa fase mais anterior, com os distritos industriais. Mais posterior, com aquele fluxo de indústrias calçadistas que nós espalhamos aí em toda a Bahia. Que inclusive viveu uma crise recente, né? O polo calçadista demitiu, fechou o carro. Mas você veja que mesmo assim, ele está muito presente. Nessa última campanha que eu fiz da Companhia do Neto, eu quando chegava na cidade... Nós íamos na cidade e eu procurava ver os níveis de emprego daquela cidade. Onde tinham níveis, entre parênteses, anúmalos de emprego em relação à média normal, eram sempre cidades onde a gente conseguiu instalar indústrias. E dezenas delas que são importantes. Se você for para o turismo, o que é que foi importante? Quer dizer, foi importante no turismo o aeroporto de Porto Seguro e depois a ampliação. Foi uma coisa no tempo do segundo governo de Antônio Carlos. Foi uma coisa importantíssima. Depois, todas aquelas estradas que nós fizemos, por exemplo, a BA001. Todos aqueles trechos da BA001, que é uma estrada que tem uma repercussão turística muito grande. Desde a linha verde, até muitos outros trechos que foram feitos, que foram importantes. A Ilhéus Canaviras, que tinha sido antes feita por Antônio Carlos. Depois a Ilhéus Itacaré, que foi uma coisa importante. A Camamu Itacaré, que eu comecei, que foi concluída no primeiro governo de Wagner. Então, a Santa Cruz de Cabralha, Belmonte. Então, quer dizer, todos esses projetos, tanto na área industrial como na área... E isso realmente determinou muito esse período de crescimento que o Estado teve. Várias estradas na região da Chapada Diamantina. O aeroporto de Lençóis, o aeroporto de Valença, também do ponto de vista de desconcentrar o desenvolvimento do interior. E depois você teve realmente uma certa paralisação nisso. Por isso é que eu acho que nós temos que comemorar esse evento, esperando que tudo dê certo dessa fábrica. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma coisa importante para a Bahia. Nós passamos 17 anos sem que essas coisas tenham acontecido e o resultado está aí, que não é bom. Então, esse número, toda hora eu confiro esse número para ver se é verdadeiro, mas é isso mesmo. Em quatro anos, nós crescemos mais do que em 15. Então, isso só podia dar esse resultado, significando que realmente é preciso avançar. Aliás, com relação agora, uma coisa um pouco mais prosaica, com relação a essa fábrica da BID. Você sabe que eu reconheço que um setor que funciona bem no Corvelo, e não tem ironia nenhuma nisso não, viu? É o setor de jornalismo e de comunicação. É uma coisa que é feita de forma competente. E jornalismo, o Corvelo, que é um cara espetacular, tem até algum tipo de relação pessoal com ele e tudo isso. E a parte do pessoal de marca, a gente, um pouco menos, não tem muita... E eles têm sido muito eficientes. Eu não consegui entender, não consegui... Isso é uma colaboração. Pode ser dito, sua colaboração é indesejada. Eu não vou me preocupar com isso. Então, eu li, eu vi o outdoor, meu Deus do céu, o que é isso? É um avanço, fábrica da BID. Não, não é nem fábrica, a BID está chegando na Bahia. Rapaz, quantas pessoas sabem o que é BID? E não tem uma palavra sobre uma coisa que é importante, que é fábrica de automóveis elétricos de alta tecnologia na Bahia. Tem que fazer... Desculpem, viu? Tem que fazer outro outdoor. Uma sugestão. Tem que fazer outro outdoor. Inclusive, aqui na Bahia, provavelmente a gente vai ter dificuldade com o BID, né? Porque a maioria do baiano lê aquilo ali BID. Não, mas, quer dizer, mesmo, eu não estou falando... Mesmo as pessoas que eu tenho, sempre iam adivinhar aquilo. Quer dizer, isso é, sem dúvida nenhuma, vai ser um feito do governo importante, importante para a Bahia. Tinha que ser, realmente, merecia, nesse caso, uma comunicação. E ainda, só para não perder a oportunidade de dizer que também estou aqui com o intuito de colaborar, ainda que essas colaborações não sejam bem-vindas, paciência. Mas, por exemplo, eu vi outro dia uma queixa do governador Jerônimo com toda a razão do mundo. Ele tinha todas as razões do mundo se queixando da Coelba. Da Coelba, etc. Tem todo... Eu vejo, principalmente, o que é que eu aponto no Coelba. Uma das coisas mais, eu diria, do dia a dia, que é esse negócio da demora, da ligação, de atender... De procedimentos. De procedimentos que são de rotina. Isso é uma coisa que é mais simples. E outra coisa que é mais grave, que é a falta de investimentos no setor onde a Bahia está precisando de energia elétrica... Que ela dói. ...para avançar. O Oeste é uma, sem dúvida. O Extremo Sul é outra. Esse negócio já se desenrola há não sei quantos anos. Isso, eu diria que é uma culpa parcial da Coelba. E também um pouco do governo federal. Também bastante do governo federal. Porque a Coelba não pode distribuir a energia que ela não recebe. Então, se o caso for esse, se ela não está recebendo energia lá em alta edição, que são daquelas linhas de transmissão, é difícil. Mas, de qualquer sorte, eu acho que faltou, aí eu acho, faltou ao governo do Estado uma posição mais firme de dizer como isso era importante para a Bahia. Porque ali são o quê? São projetos de irrigação que não se instalam. São projetos industriais. Nós produzimos algodão. Nós temos toda a chance de fazer indústria têxtil no Oeste da Bahia. E toda vez que eu perguntava, uma parte era por isso. Ah, nós não temos aqui qualidade de energia para fazer uma indústria têxtil. Eu perguntei isso ao presidente da ABAPA, que é de algodão. E aí, por que o beneficiamento do algodão não acontece aqui na Bahia? E a resposta dele foi, porque a gente não tem energia elétrica suficiente para instalar... Então, você vê que eu não estou falando nada de... Então, eu acho que o governo, no momento, quer dizer, aliado do governo federal durante tanto tempo, eu acho que se ele qualificasse melhor quais eram as demandas da Bahia para desenvolver o Estado, a situação é difícil. Porque é com tanto... Tiveram todo o tempo de Lula, todo o tempo de Dilma, mas nós precisamos resolver esse problema do Oeste da Bahia, de energia elétrica. Vejam como é que vocês fazem. Nós precisamos resolver o problema de... E várias outras coisas, da duplicação da BR-101 Sul. Essa história da BR-324 aqui, Salvador Feira. Então, eu acho que está faltando um pouco de qualificar o pedido para dizer o que é isso. Mas eu não sou contra. Vou falar um assunto aqui que pode ser polêmico. De forma nenhuma. Eu acho que, embora o projeto seja discutível, não sei o que ainda bem... Mas, por exemplo, entre dar prioridade à ponte... Salvador e Itapariga. E terminar a FIOL, que é uma coisa importantíssima para colocar projetos econômicos do maior significado para o Estado. A questão da ligação da FIOL com a Centro-Oeste, que é outra coisa importante. Acabar essa novela da Centro-Atlântica, não é possível que o principal polo industrial do Nordeste, onde estão os portos da Bahia de Todos os Santos, sejam servidos por uma estada de ferro de péssima qualidade. Isso é uma concessão do governo federal, que fez a concessão errada, que o concessionário não tinha nenhuma obrigação de fazer investimentos. Está dando o que está dando. Então, eu acho que qualificar melhor essas demandas, ou essas prioridades, é uma coisa... Porque esses projetos que são estruturantes para a Bahia, eles são intermináveis. Quer dizer, há quantos anos nós estamos falando da FIOL e do Porto Sul? E essas coisas não terminam? Quer dizer, os projetos de irrigação Salitre e Baixão de Irecê têm 25 anos. Foram concluir agora uma parte deles. Não, o Bastil de Irecê, no governo Temer, ele fez uma concessão, passou, espero que isso tenha êxito, mas só tinham feito 5 dos 30 mil hectares. Vamos ver se esse concessionário agora faz. E o Salitre está aí até hoje. Mais uma vez, 20, 25 mil hectares, 5 que foi interrompido, invadido, etc. Então, tem alguns projetos que são ou projetos federais, ou projetos que dependem de uma posição mais firme no provimento de infraestrutura do governo federal. Esses projetos, para mim, deveriam, o governo devia ter feito, eu diria, com o governo aliado, durante tanto tempo, devia ter feito uma pressão maior para que isso concluísse, porque isso está prejudicando muito, isso está prejudicando muito o governo do Estado. Só para completar, eu posso dizer isso mais ou menos tranquilo pelo seguinte, porque no tempo que, enfim, nós estávamos no governo, nós não deixamos de fazer projetos porque falta de infraestrutura, aforo, incentivo, etc, etc. Mas os caras disseram, nós precisamos de um porto. Foi feito o porto. O Estado fez o porto. A Dias Branco, com a grande indústria de alimentos também, olha, nós, além dos incentivos, o que nós queremos aqui é um porto. Nesse caso, até fizemos os incentivos e eles construíram um porto. Então, em nenhum momento nós deixamos de fazer um grande projeto por falta de infraestrutura. Mais uma vez, repetindo, a questão toda do extremo sul lá, do aeroporto de Porto Seguro, das estradas, enfim, de todo o programa que foi feito na época do descobrimento. Então, isso não nos impedia, não nos impedia de avançar. A rede de energia elétrica do Oeste, isso começou na segunda metade do último governo de Antônio Carlos, eu concluí, e de estradas também, toda aquela interligação do Oeste naquela época. Algumas dessas já foram agora remodeladas com tanto tempo. Se você voltar no polo petroquímico, o governo precisou, entrou e fez o porto de Aratú. Então, houve uma certa preocupação em dizer o seguinte, olha, o que a gente precisa de infraestrutura para qualificar isso aí? Porque se você for pegar, por exemplo, o projeto da Bami em Cajité, de minério de ferro, o projeto da Brasil Iron em Piatã, que é outro projeto importante, o projeto da Colomi em Centro Cé. Esses três projetos, o que está faltando para os dois primeiros, está faltando a Fiol e o Porto Sul. Para o outro, de certa forma, melhorar a Centro Atlântica para permitir, é outro percurso. Esses três projetos, Fernando, se nós formos numa primeira fase, numa primeira fase, eles podem significar 30 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Isso é uma coisa que pode significar entre 2% a 3% do produto interno da Bahia. Então, é uma coisa significativa. Agora, é o que eu digo, esses projetos de infraestrutura são intermináveis, não terminam nunca. E aí, isso prejudicou muito o Estado. A gente está falando sobre dados, sobre análises também da execução do serviço prestado pelo governo do Estado nesse período. Daqui a pouco o senhor vai relembrar. Não, eu... Sim. Isso é... Desculpe. Mas tem uma coisa até... Isso é uma colaboração que eu vou dar. Acabei esquecendo aqui no entusiasmo das outras coisas. O governo tem um instrumento para isso. Sabe o que é? É a ANEL. Pode delegar à Agência Estadual de Infraestrutura o poder de fiscalizar uma parte dos serviços da Coelba. Para isso, essa agência precisa se qualificar. E eu não vejo problema nenhum nisso. Qualificar é ter estrutura administrativa e técnica própria para isso. E submeter os seus dirigentes, como é nas agências federais, aos mandatos que são aprovados pela Assembleia Legislativa. Então, o governador se queixou do serviço da Coelba. Pronto. Instrumentalize a Agência Estadual. Eu acho que isso não foi feito ainda. Se foi, me desculpem. Estou errado. Não, foi feito. Então, instrumentaliza a Agência Estadual, faz um convênio com a ANEL e passa a fiscalizar a Coelba. Um grande número de assuntos que são assuntos importantes aqui para o consumidor. Essa era outra colaboração. Não se foi indesejada a paciência, mas como eu penso muito na Bahia, eu não podia deixar de falar nisso. A gente estava falando justamente sobre as atividades executadas pelo governo. Já são cinco eleições que o atual governo acaba saindo vitorioso também. Eu queria saber do senhor se, de fato, aqui no Estado é uma atividade ingrata a sua oposição ao PT. Olha, a evidência tem mostrado que sim. A evidência tem mostrado que sim, porque, afinal de contas, são... São cinco eleições. E, quando a gente fala isso, fica parecendo até que tem algum... Vocês, por exemplo, nunca me viram queixar de resultado de eleição. Sempre. De fato. Eu acho que não teve transição mais civilizada na história da Bahia do que a de minha para a Vale. Eu acho que não sei nem se entre do mesmo grupo que foi tão civilizada assim. Eu me lembro que ele pediu, por exemplo, que ele encaminhasse a reforma administrativa para que, quando ele entrasse no governo, já está pronto. Rapaz, quando eu fui falar isso com os deputados dos nossos... Não, rapaz, nós vamos fazer. Afinal de contas, o governador eleito tem todo o direito para isso. Ele quer entrar no governo com a estrutura que ele deseja. Por que é que nós vamos fazer isso? Eu escrevi lá na mensagem que aquelas mudanças, algumas das quais, eventualmente, eu não concordava, mas que eram coisas que eram solicitadas pelo governador eleito e que, sendo assim, eu encaminhava para a Assembleia aprovar. Então, fiz a transição a mais civilizada possível, o que não impediu absolutamente que, com 30 dias de governo, pôr o começo, mas, paciência, é do jogo e eu estava preparado para isso. Mas teve, a partir do momento que Lula assumiu o governo, realmente isso teve uma influência muito grande e, eu me lembro, eu disse até isso outro dia no blog, eu me lembro muito do tempo que o famoso Francilino Pereira, presidente, acho que era presidente da Arena, que ganhava as eleições e diziam que a Arena era o do partido dos grotões, porque geralmente se ganhava nos pequenos municípios. Realmente, essa última eleição mostrou que o PT está muito próximo a ser um partido dos grotões, porque nas 20 cidades maiores da Bahia Neto ganhou a eleição. Isso não desmerece o resultado da eleição de forma nenhuma, apenas é uma questão de perfil. Então, tem sido difícil, sim, tem sido difícil, sim, com aquela aparente contradição que eu apontei, porque não é possível, mesmo quem, não é possível não, é possível que está acontecendo, mas que se aprovem essas políticas, que eu chamo o apagão da educação e a tragédia da segurança. Aí tem um outro ponto que eu acho importante, que é o quê? Não tem como você resolver um problema se você não identificar e saber que o problema existe. Se você desconhece o problema, ou finge que não sabe o problema, aí você não vai resolver. Aí você não vai resolver. Então, quando eu vejo o que eu chamo da tragédia de segurança pública, ah, no tempo de vocês, encontrei a polícia sem arma, não tinha revolver, não tinha isso, não tinha aquilo, bem, a nossa taxa de mortalidade, desculpe, nossa taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que é uma coisa que, era uma coisa da ordem de 22, 23%, igual, igual a do Brasil. Estou dando os números de 2006, era a taxa igual, até um pouco menor. Bem, nós chegamos no passado com duas vezes a taxa do Brasil. Então, não tem como ficar desqualificando esses números. Eu até, eu não, com relação ao governo atual, eu acho que isso que está acontecendo aí na segurança pública já é uma coisa que se acumula há muito tempo. se, eventualmente, houve alguma, enfim, se o governador atual, de alguma forma, falhou nisso, talvez foi por acreditar, no princípio, que isso não existisse. E agora, realmente, você está sentindo um pouco mais de reação contra isso aí. O problema começou a ficar nacional, muito tratado pela imprensa nacional, etc., e está se chegando a essa situação que está aí, que você me perguntar, é a situação desejável, essa forma de reagir contra a violência? Não é. Mas, talvez, nesse momento, talvez, nesse momento, não haja outra. Porque esse problema se acumulou de tal forma que eu não sei se você sai dessa crise tão aguda sem uma reação muito forte. sem uma reação muito forte. E até eu fico, ah, e tal, quando falam esse negócio de, porque essa é outra coisa, de desqualificar, dizer, não, no tempo de vocês era pior. Essa é a única coisa, é uma das coisas que, realmente, eu não aceito. Incomoda o senhor? Incomoda. Porque, principalmente, quando, se ela for verdadeira, não tem problema nenhum. Acabou, é verdade. Mas, quando ela não é verdadeira, é duro. Esse negócio mesmo da segurança, veja bem, no último governo, eu considero que fiz avanços, que foram avanços importantes na segurança pública. Quais foram? Primeiro, nós criamos o grupo, aparentemente, uma coisa, primeiro, criamos o departamento de inteligência, que não existia. O departamento de inteligência foi criado no meu segundo governo. A criação dessas companhias do interior, essas companhias especiais, tipo a Caatinga, Mata Atlântica, etc., que ainda é o mecanismo que a gente tem no interior de reagir muito contra isso aí. Então, você... Agora não tem mais a Caatinga, não é mais o nome. Tiraram os nomes, né? Tiraram os nomes. É, não sei. Mas o importante é... O conceito é o mesmo. O mecanismo. É, então, isso foi outra coisa, a inteligência, a criação dessas companhias. No primeiro governo, me lembro bem da criação da chamada polícia comunitária, que era uma coisa, um trabalho exaustivo que nós fizemos com a faculdade de administração, treinando os policiais para esse policiamento mais comunitário, etc. No segundo governo, todo o sistema de comunicação. Então, dizer que não se... Ah, não. Teve progresso, sim. E o resultado está aí. O resultado é esse negócio que eu digo. Quer dizer, eram 3 mil homicídios e passaram para 6 mil. Então, não adianta lutar contra esses números. Tem uma questão que é muito comum, principalmente no período eleitoral, mas fora do período eleitoral, a gente ouve com uma certa frequência dos candidatos ligados ao governo do Estado atual, ao PT, a crítica à herança maldita, ao legado que teria sido deixado lá em 2006, que foi o último ano que o senhor esteve a crítica do governo. E aí, até o próprio Jerônimo chegou a usar isso. Mas, 20 anos, 16 anos depois, dá para falar ainda em herança maldita de 2006? Não. Aí, duas coisas. Claro que não dá, mas, principalmente, é essa coisa que eu me... Essa coisa que eu me rebelo. O que? Nós éramos... Não, não. Seguramente, tiveram coisas no governo que precisavam melhorar. Mas, por exemplo, não venha me falar isso em segurança, porque os dados estão aí. Não venha me falar isso em educação, porque os dados estão aí. Então, se você for pegar os dados de educação, no período do próprio governo, veja, antes de... A queda do IDEB é algo... Mas, se você for pegar dentro do próprio governo, dentro do próprio governo, a queda do IDEB é impressionante. É impressionante. Então, os números mostram, por exemplo, que no nível médio, e aí eu estou usando os números do Ministério da Educação. Como era... Qual era... Porque a comparação verdadeira se dá quando você vai no ranking, porque é a única forma relativa de você fazer isso. Então, nós éramos, por exemplo, décimo sétimo, décimo oitavo, no nível médio. Passamos para vigésimo sexto, depois de dezesseis anos. Então, nesse ponto, herança maldita, tenha paciência. Educação, segurança pública, economia. Vamos para uns temas um pouco mais ditos, porque eu não uso muito isso, um pouco mais ditos à esquerda. Vamos pegar qual foi a atuação do primeiro e até do segundo governo na área de reforma agrária que nós fizemos. Se o Valmir Assunção, que foi um adversário nosso, se ele der um testemunho do que aconteceu quando ele estava à frente do MST, eu era governador, para mim basta. Então, eu construí nos assentamentos escolas para os assentados. Eu fiz estradas dentro dos assentamentos. Eu... Minha preocupação maior qual era? Eu dizia a eles claramente, olha, eu quero tornar vocês aqui independentes, que vocês não sejam dependentes do governo. Então, entramos lá com programas de tornar aqueles assentamentos produtivos. Eu me lembro que lá no fim do governo eles me visitaram e eu fui. Fui lá visitar o assentamento deles em Arataca. E lá fizemos várias coisas, fizemos várias coisas. Almocei com eles e até, uma vez eu fiz uma brincadeira aí, que disse que, olha, porque em um certo momento teve aqui um desses últimos governos que eles invadiram aí. E o governo mandou lá dar almoço para eles, nada demais. Eu digo, no meu tempo era diferente, eles é que me davam almoço. Eu fui lá para o assentamento, almocei com eles lá e fizemos um programa de reforma agrária enorme. A Bahia deu um salto enorme na reforma agrária. Então, claro que tem coisas aqui no governo que podem melhorar. E eu apontei aqui algumas coisas e vou apontar. Esqueci de uma coisa, vou apontar para mostrar qual foi a coisa importante que surgiu no final do primeiro governo de Wagner. Quer dizer, surgiu antes, mas que ele teve uma ação, ele teve uma ação que foi uma ação importante, que é o problema das energias renováveis, que é hoje, foi, nós falamos aqui nessa fábrica de automóveis, mas uma outra coisa importante que aconteceu foi o avanço da eólica e solar na Bahia. Isso é o seguinte, isso já existia, isso veio a partir do momento em que a Eletrobras, a Eletrobras era um conceito no Brasil que os ventos estavam concentrados principalmente nas áreas litorâneas. Um estudo da Eletrobras, que foi publicado em 2005, 2006, mostrou que não era assim. Nós tínhamos feito já alguns estudos com a Coelba, que não era assim, e que, no caso da Bahia, por exemplo, estavam muito concentrados nessas áreas altas aí da Chapada Diamantina, etc. Então, começaram a vir os empreendimentos e, no primeiro governo de Wagner ainda, ele contratou o Cimatec, fizeram o chamado Mapa da Energia Eólica, que teve uma influência importante em acelerar os projetos de energia eólica. Então, isso foi uma coisa importante que aconteceu. Mas aí, o senhor falou até do governo federal, teve uma questão que o João Leão, que na época era vice-governador, ele trazia com muita frequência que tinha os campos de energia eólica e não tinha leão para interligar ao sistema nacional. O que é verdade, o que é verdade durante muito tempo, que é verdade. Aliás, sobre isso, até tem um outro ponto que é importante, quando eu estou falando na falta de infraestrutura para o Oeste, etc. É verdade. Como o governo fazia o leilão, você instalava seu parque de energia solar e não tinha linha para interligar. O governo era obrigado a pagar essa energia, mesmo que essa energia não tivesse sido transmitida. É o chamado até que eu peguei. Tem que pagar, mesmo que tomou, pagou. Então, é verdade. Agora, isso se prolongou até agora e é isso que tem prejudicado muito a Bahia, não só nisso, mas também na falta de provimento de infraestrutura dessas áreas que são potenciais, realmente, de grandes empreendimentos. Recentemente, com esse aumento grande de produção de energia eólica solar, o governo fez algumas linhas de transmissão, aí vem outro ponto importante. Fez algumas leilões de linhas de transmissão, mas com que objetivo construir essas linhas para pegar nossa energia, nossa e do Nordeste todo, e transportar para o Sudeste? Essa é a melhor forma de utilizar a nossa energia? Não é. Talvez, por circunstâncias, nós somos um sistema interligado, etc. A melhor forma de utilizar essa energia, e isso é um ponto que o governo está dizendo que começou a trabalhar nisso, mas precisa trabalhar com muita intensidade, é aproveitar a energia sustentável, não apenas na produção da energia em si, mas como um insumo importante na descarbonização da indústria, ou seja, na substituição dos combustíveis fósseis, e mais do que isso, na produção, por exemplo, do chamado hidrogênio verde, que permite a fabricação de fertilizantes nitrogenados, como amônia, fertilizantes nitrogenados, que são muito importantes para a agricultura. Então, nós temos o Nordeste todo, tem uma oportunidade enorme, até esse assunto, eu escrevi um artigo aí, tem uns 90 dias, mostrando o seguinte, e aí, voltando mais para o governo federal, o governo federal que, enfim, eleito basicamente pelo Nordeste, podia dar, realmente, uma jogada de mestre, uma jogada de mestre, dizendo o seguinte, olha, nós vamos aproveitar esse potencial de energia sustentável para avançar na moderna industrialização do Nordeste. Esse realmente, esse realmente era um fato importantíssimo que podia acontecer para a gente. Utilizar essa energia como insumo industrial. Por exemplo, lá, o Ceará está um pouco na frente disso, mas o plano deles é exportar essa energia, transforma em liquefaz, parece que se transforma em amônia, bota em tanque de navio, leva para lá e lá, normalmente volta para ser hidrogênio. Então, são esses pontos que são pontos fundamentais, é isso que eu acho que tem que ter um esforço grande da, enfim, sociedade como um todo, junto com o governo. Mas o importante é demonstrar para o governo federal o que é que é importante para a gente, é isso que vai significar uma melhoria do desenvolvimento do Estado. Governador, eu vou voltar um pouco do passado, porque, como o senhor é a história viva da Bahia, Depois eu quero ir para o futuro também, vamos fazer um passeio, passado e futuro. Eu lembro que lá no passado, entre 2002 e 2006, principalmente, a gente ouvia falar aqui na Bahia de um soltismo, que era um grupo dentro do carlismo, que era um grupo que apoiava o senhor, que dava suporte e que fazia até uma certa contraposição ao Antônio Carlos Magalhães, que sempre foi uma grande liderança política aqui da Bahia. E aí o soltismo tinha uma expressividade, aí em 2006 tem a eleição, a derrota da eleição, que inclusive eu até estava olhando o passado aqui do Bahia Notícias, em entrevista ao Samuel Celestino, o senhor cita que foi a derrota que mais doeu, foi a de 2006, isso foi uma entrevista lá no final de 2014, então tem um bom tempo. O que era exatamente esse soltismo que algumas figuras políticas tentaram cravar como um grupo dentro do carlismo? Existiu isso realmente? Não, realmente não existiu. Eu, inclusive, fiz um propósito na minha vida política de não brigar com o Antônio Carlos. Algumas vezes ele até queria, viu? Não queria não. E realmente isso eu tomei porque... Era também uma questão de lealdade, mas era também uma questão de admiração de um grande líder que eu acho que foi realmente muito importante para a Bahia, e que na política, às vezes, tinha algumas coisas que doíam um pouco. Porque é natural, né? Ele, às vezes, dizia assim, esse cara aí tem um temperamento de árabe, não sei o quê. Então, se falar isso, um dos episódios foi um episódio da eleição da Assembleia Legislativa, que realmente foi uma coisa que eu não tive a menor... Eu não chamei uma vez um deputado para dizer vote, no caso era Clóvis. Não teve isso, não. Houve uma certa indisposição, por um fato que eu não vou rememorar aqui, dos deputados com ele, e, pela primeira vez, eles realmente resolveram enfrentar. Resolveram e viram, de alguma forma, que, votando nesse candidato, eles podiam estar me agradando, mas em nenhum momento eu fiz disso uma forma de dar teto com ele, porque não me interessava e tal. Eu realmente, nessa área política, algumas pessoas até me condenam por isso. eu conciliava, tomei esse partido e não brigava. Tiveram alguns momentos delicados. Esse foi um que teve um período maior de certo estremecimento. Mas, você quer ver uma coisa? Por que eu digo que eu nunca quis isso? Porque tinha oportunidade maior de eu me afastar do que ter sido chamado pelo presidente da República para ir para o partido deles. e eu simplesmente não fui. Por que o senhor não aceitou? Não, porque era uma questão de, olha... Quando foi isso? Só para situar os nossos ouvintes? Isso foi antes da eleição de 2002, parece. Antes da eleição de 2002. Aí, Fernando Henrique, então, convidou o senhor. Não, não é o senhor, não é o senhor, não é o senhor, não é o senhor, não é o senhor. Teve vários... Vários aliados, do lado. No fim, e depois um diálogo com ele, que ele me disse uma coisa, que isso eu não vou reproduzir, não, que eu quero deixar. Mas eu realmente não fui. Então, se eu quisesse realmente, na época, ter um aliado do presidente da República, porque as relações dele com o Fernando Henrique, eram osciláveis, eram osciláveis, ótimas, não sei o quê, muito elogio, depois ele tome... Então, mas, realmente, nunca... Agora, tinha algumas pessoas que, eventualmente, tinham interesse em fazer essa separação. E Antônio Carlos, às vezes, ouvia muito o que não deveria ouvir. Empreava pelo ouvido? Que, aliás, era uma coisa... Quer dizer, é uma vantagem, né? Porque, com aquilo, ele tinha um canal de informação gratuito, que era uma maravilha. Você ia lá, ia contar ele, ia contar, ia dizer as coisas. Só que algumas dessas coisas, efetivamente, não eram verdadeiras. O senhor tem muitos anos de vida pública. A figura mais contraditória nesse sentido que o senhor conviveu foi Antônio Carlos? Olha, eu não sei se o termo exatamente é contraditório. Mas foi uma figura, realmente, muito singular, muito singular, capaz. Comigo, eu digo, nunca teve problemas de explosões das que se diziam que existiam. Graças a Deus, nunca teve comigo, não. Mas o senhor chegou a testemunhar, em algum momento, alguma explosão dele com outras pessoas? Não vou dizer quais, mas cheguei. Mas eu acho que realmente era uma figura singular, porque ele era capaz dessas coisas, mas era capaz não apenas de palavras, mas era capaz de gestos e de atitudes extremamente solidárias, carinhosas, muitas vezes. É isso que realmente fazia com que muitas pessoas se... A relação dele com o povo, não é? A relação dele, etc. Porque em momentos difíceis... Eu contei um fato outro dia, um desses, que foi um fato importante. Ah, foi quando, na morte de Luiz Eduardo, um político do Rio Grande do Sul que tinha sido ministro dos transportes... Pedro Simão. Não, não foi Pedro Simão, não. Pedro Simão tinha brigas elétricas. Não foi Eliseu, mas foi outro. Tinha sido ministro dos transportes. E tinha tido problemas com Antônio Carlos muito sérios, muito sérios. E esse ministro, esqueci o nome dele agora, esse ministro, ele, o filho dele, se envolveu num acidente de carro em Brasília, coisa casual, e acabou atropelando e a pessoa que foi atropelada veio a falecer. Depois dessa briga toda, aí ele contando esse negócio, na morte de Antônio Carlos, de Luiz Eduardo, ele foi lá e publicamente deu o depoimento que tinha sido uma das coisas mais reconfortantes para ele, foi quando, naquele momento tão difícil, Antônio Carlos virou para ele e disse, olha, nesse momento você só tem uma coisa a fazer, defender seu filho. Então, nesse momento, ele, o que eu estou dizendo é que essas, e muitos fatos dele, ele contava muitos fatos dele, inclusive na época dura da Revolução, de atitudes dele com relação a adversários políticos que naquele momento podiam eventualmente estar sendo perseguidos, etc. Então, ele era uma figura realmente que, às vezes, tinha certas explosões, mas era capaz também de, em momentos difíceis, etc., ter os gestos de muita solidariedade e muito carinho, e isso, naturalmente, conquistava muitas pessoas. A gente falou sobre marcos aqui da Bahia, e aí, no sistema político, os analistas políticos costumam colocar como um marco do processo de decaimento da força política do velho senador a morte de Luiz Eduardo, que foi algo que impactou muito na vida dele, do ponto de vista político. O senhor, que convivia de perto, existia um Antônio Carlos Magalhães antes e depois da morte de Luiz Eduardo? Para ele, ele é um sujeito que ele não imaginava nunca, que normalmente esse é o sentimento dos pais com os filhos, que os filhos, enfim, viessem a falecer antes. Então, aquilo foi um golpe terrível para ele. Teve realmente um... isso teve uma influência grande, mas eu acho que também se sucederam aí outras coisas que são normais numa vida política tão longa e tão... da mesma forma que tinha tantos aliados, que tinha adversários muito fortes, etc., e de uma briga muito séria aqui na Bahia, porque até outro dia eu estava dizendo. De vez em quando você ouve um comentário político, ah, não sei o quê, dominava a imprensa, dominava isso, etc. Olha, eu lhe digo a você que, com toda sinceridade, a oposição a Antônio Carlos e o Sr. Grupo, naquela época, por parte, inclusive, que tinha alguns setores da imprensa muito ligados, era muito maior do que agora na época do PT. Então, esse tal domínio que tinha da imprensa, disso, aquilo, meu amigo, não tinha não, apanhava direto. O Jornal à Tarde e a Velha Seminária eram brigados muito. E o chamado, e o Jornal da Bahia antes, e a tribuna durante muito tempo, era... O próprio Samuel Celestino, em diversos momentos, teve embates. Eu acho que ele teve muito mais oposição, inclusive na Assembleia, inclusive na Assembleia, do que os governos do PT. Antes de Maurício ir para o futuro, eu acho que talvez essa minha pergunta sirva de ponte. O senhor conviveu com três gerações da família Magalhães, mais de perto com o ACM avô e agora com o ACM neto, durante o período em que o senhor foi secretário municipal da Fazenda. Quais as diferenças e quais as semelhanças que o senhor enxerga nessas duas figuras que são representativas para a política aqui da Bahia? Olha, essa pergunta aí é... Não diria que é difícil, mas é... Comparar, quer dizer, você está comparando personalidades, por exemplo, de idades diferentes, em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, isso tudo... Influencia. Isso tudo influencia muito nesse julgamento. Então, no caso, por exemplo, todo mundo dizia que era a figura conhecida como político e tal. Rapaz, ele também era, e aí um pouco também voltado para a ACM neto, que é muito ligado às questões da administração, muito detalhista nas coisas da administração, estudioso, procura conhecer bem para decidir, etc. Mas o senador, por exemplo, muito conhecido como político, etc., mas ele despachava com todos os secretários, toda semana. Era em Ondina, pela manhã. Até, eu sempre repito isso, todo mundo já conhece, mas como eu acho isso muito espirituoso, eu repito sempre o que ele dizia em relação aos políticos. Não, é o seguinte, com vocês, secretários, eu trabalho pela Bahia. À tarde, lá, é contra a Bahia. É, de fato. Então, são personalidades, claro, diferentes com o tempo, neto, naturalmente, mais novo, mais moderno, com ideias desse tipo. Então, no caso, por exemplo, ele, para a época dele, era difícil, por exemplo, começar a convencê-lo das coisas de privatização, etc. Eu privatizei a Coelba e vários outros, etc. Mas, a partir de certo momento, ele era, ele percebia claramente, ele conseguia se ajustar um pouco à demanda do tempo e fazia isso rapidamente. Tanto que aquele negócio do, enquanto o Suplicy ficava fazendo aqueles discursos danados, ele foi lá e apresentou um projeto criando um fundo de erradicação do combate à pobreza, que foi dele. Então, ele tinha realmente muito pragmatismo. Neto, hoje, como político, eu acho que é um, é um, seguramente, se não for melhor, é um dos melhores oradores políticos do Brasil, com muita firmeza nas coisas, com muita coesão, com conteúdo. Então, essa realmente é uma grande qualidade dele. Sofreu um pouco, e uma coisa que eu acho, sem razão, por causa dessa história da posição do, no último pleito aí. Em cima do muro. É. É, da posição de... É inevitável. Quer dizer, entre o PT, que era um adversário nosso, e um presidente que tinha que, além de todas as restrições que tinha, que tinha, enfim, a desaprovação da parte maior do eleitorado, que outra situação podia ter? É, acho que, de agora em diante, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Começam a ficar um pouco diferentes. Mas, enfim, ele é um político de futuro. Espero que ele esteja bem firme aí para os próximos anos aí. Porque, afinal de contas, ele teve o quê? Ele teve 47% dos votos na Bahia no primeiro turno. Acho que o número foi esse, eu acho. No primeiro turno foi 43. É, 43... É, 43... É, 45 e 7, eu acho. Alguma coisa assim. Então, é uma parte muito representativa do eleitorado, que quer se fazer representar. Aqui, eu acho que essas últimas coisas que aconteceram no Brasil não foram importantes, não foram boas para a política. Essa polarização exagerada que existiu, isso eu acho que não foi uma coisa boa para a política, né? Polarizou demais. Embora, de certa forma, com toda a restrição ao ex-presidente, não tem dúvida nenhuma que ele conseguiu, não estou tomando partido aqui, mas ele conseguiu o quê? Fazer com que uma parte expressiva da chamada direita no Brasil botasse a cara para fora, que não tinha. Era meio escondida. Sim. As pessoas começaram a... O senhor se considera de direita? Não, primeiro, eu acho que esse negócio de direita, esquerda, é meio complicado, difícil de definir, mas não, não. Eu acho que isso é muito... É o que eu estava dizendo a você. Por exemplo, eu contava no governo, aí tem muito essa história. Não, a diferença é onde nós aplicamos os recursos e onde eles aplicavam os recursos. Então, isso demonstra uma diferença no... Eu, no primeiro governo, eu fiz uma coisa que foi colocar 600 milhões de dólares num projeto de saneamento, que foi o Bahia Azul, que foi um marco aqui em Salvador. E para atender quem? Basicamente a população mais carente. Nós começamos a fazer o Bahia Azul realmente nos bairros mais pobres, mais carentes, levando esgotamento sanitário, tirando o esgoto da porta das pessoas. Depois do Bahia Azul, nós fizemos até um trabalho junto ao Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, que eles testemunharam as questões de saúde, principalmente na infância, antes do Bahia Azul e depois. E notaram a queda enorme, por exemplo, dos índices de... chamadas doenças diarreicas, de veiculação hídrica, com uma repercussão enorme na mortalidade infantil. Então, esse é um projeto de cunho social. Ao viver melhor, naquela época, nós fomos para os bairros, nas áreas mais difíceis da cidade, colocando infraestrutura, melhorando as casas. Tem projeto social, bote aí, de esquerda maior do que isso. Então, a história, vamos ver na reforma agrária, vamos ver na reforma agrária, quem é que somou mais, eu diria objetivamente, objetivamente com relação... Agora, da mesma forma que eu fazia isso, eu dizia ao Valmir, ao Valmir Assunção, ó, temos aqui a melhor relação, ajuda, os assentamentos, etc. Mas você sabe que invadiu, e com, ilegalmente, e com decisão judicial de reintegrar, eu vou mandar reintegrar na hora. E era assim. Não demorava. Ele sabia disso. Era jogo jogado, como se diz. Então, tinha uma relação de procurar ajudar, mas, nesse momento, cumpria a lei, defendia a propriedade de uma forma mais tranquila possível, e eles aceitavam isso. Eles aceitavam isso. Então, eu acho que os nossos projetos foram muito projetos sociais importantes. Agora, eu nunca perdi, nunca, essa perspectiva de melhorar a economia. Por isso que eu, mais uma vez, digo com toda... Isso demonstra a gravidade do problema, e eu espero que isso seja um estímulo para que o governo realmente procure essa diferença na economia. Não é brincadeira você dizer que, em quatro anos, nós crescemos mais do que em 15, sob a administração do PT. Esse é um número realmente chocante, mas ele é verdadeiro, pode ser constatado, e foi uma... Nós deixamos aí, nesse caso, não tem dúvida nenhuma, uma herança bendita. Governador, a gente passa um pouquinho também para o futuro, e tem uma tese que é atribuída ao senador Jax Wagner, o senhor falou do partido dos Grotões, onde eles têm uma eleição muito forte no interior da Bahia também, e nas principais centros a gente vê o grupo de oposição saindo vencedor. E ele indica que quando esse polo se inverter, de fato, vai ser o momento que o PT vai sair do governo. Isso é uma tese que é atribuída a ele nessa lógica, nessa perspectiva de que a Bahia normalmente elege, é o governador eleito a partir do interior dos Grotões. O senhor também acredita e assina embaixo dessa tese? Não, eu acho que não, acho que essa inversão... O que aconteceu até agora foi mais ou menos isso. A gente vai projetar isso, é um pouco difícil, porque, vamos supor, se supõe aqui o eleitorado vai procurar se informar mais, etc., e vai ficar um pouco mais, eu diria, mais livre para certo tipo de decisão. Então, eu não acho que vai ser necessário, por exemplo, nós apenas esperar, voltar a ganhar nas cidades pequenas para ganhar a eleição. Por exemplo, esse resultado aí das cidades pequenas teve duas influências muito grandes. Uma influência realmente grande é que, num determinado momento, com o governo, com recursos financeiros e com o governo ajudando muito os prefeitos municipais dessas cidades pequenas, isso deu muita força política a eles, isso influenciou, acabou influenciando na eleição majoritária, que é uma eleição que a tendência dela é ficar menos, é ficar mais autônoma, mais livre a eleição majoritária. É diferente. A eleição para deputado, etc., depende um pouco disso, a outra dependeria menos. Mas agora, a conjunção de recursos financeiros abundantes, e eu estou falando nos legítimos, não estou aqui nos recursos do governo, fortalecendo os prefeitos de cidades menores, etc., isso efetivamente contribuiu. Aliás, recursos financeiros, veja como são as ironias do destino. quais foram os grandes aportes, além de um esforço que foi feito, que eu reconheço, mas quais foram os grandes aportes financeiros que os governos tiveram. Primeiro, esse é o acordo do Fundeb. Sabe qual é a origem disso? A origem disso foi que, no princípio, do Fundeb, o governo federal começou a pagar menos do que devia. Isso já no meu governo e no de César. nós pegamos aquelas informações, entramos com, naquele momento, eu acho que já foi no governo de César que ele entrou, já com os dados todos que nós tínhamos recolhido, que também no governo dele, entrou com a ação no STF, olha, o governo federal está pagando errado. Ele está tirando o recurso aqui da Bahia. Alguns outros estados fizeram a mesma coisa. E o Supremo não decidia. O Supremo não decidia. Até que teve um governador influente, que eu não sei qual foi, que conseguiu uma decisão favorável. E depois disso não teve jeito. Acho que ano passado, há dois anos, eles acabaram julgando. E disso resultou aí o recurso, sei lá, 8 ou 10 bilhões para a Bahia, que é, portanto, uma colaboração que eu e César fizemos, ainda que involuntariamente, reconheço, ao governo atual. E outro foi essa devolução que a Fó fez, também que foram investimentos que nós fizemos. Então, você veja que tiveram recursos expressivos. assim, a política é assim. Não tem, não tem. Contanto que isso signifique obras para o Estado, avanços, etc., é muito bom. O senhor aqui nos bastidores, a gente conversava, falou que não tem mais interesse em disputar cargos eleitivos, em estar presente em chapas, seja proporcional, seja majoritária. Em um dado momento, um filho do senhor já tentou ser político, chegou a ser deputado. Alguém na família tem essa perspectiva de voltar a disputar a eleição, ou o senhor acha que encerrou? Pelo que eu conheço, não. Fábio, realmente, Fábio saiu da política sem perder eleições. Ele foi deputado estadual, foi deputado federal, num determinado momento. Não disputou. Cansou. Por algum momento, não disputou. Tem lá o... Eu que sempre disse que nunca influenciei para ele ser político. Nunca influenciei. Nem eu, nem Isabel. Isso foi uma decisão dele. Foi uma decisão dele. Também não influenciei para ele deixar de ser. Foi uma decisão dele. E, pelo que eu sei, está feliz com isso. E vamos para a parte mais leve? Vamos dar uma relaxada. E aí eu vou emendar com a outra pergunta. O senhor não tem parentes na política, mas tem no futebol, né? É, eu acho que... Eu gosto muito de futebol, né? Mesmo porque... Se eu falar isso agora, vão dizer porque agora nós fomos campeões na Libertadores. Mas está aí um ano bom. Está aí um ano bom. Eu sou fluminense desde 1950. Desde 1950. Mais uma vez, aquilo que nós estávamos conversando antes aqui, Maurício, porque naquela época, morando no interior da Bahia, você só ouvia lá as rádios do Sul. Rádio Globo. Não, antes nacional. Antes era rádio nacional. Antes nacional. Antes nacional. O famoso... No famoso rádio com... Chamava acumulador. Era de válvula, né? Bateria. Ouvindo aquilo. Então, e... Gosto muito de futebol. Realmente é uma das coisas que eu gosto mais. Eu vejo... Eu vejo campeonato inglês, espanhol. O diabo que tem nisso, no tempo eu vejo. E tem um neto que desde o princípio se mostrou muito propenso a isso, que é o Paulo, filho de Vitor. Paulo Souto Neto. Paulo Souto Neto, é. E... Mostrou qualidades, mostrou qualidades. Acabou indo para o Palmeiras, ficou lá dois ou três anos, sempre disputando, ganhando várias taças, etc. Depois, por circunstâncias, ficou... Ficar lá em São Paulo, um pouco separado da família, veio para aqui, está no Bahia, está com muita firmeza, sustentando essa posição de querer ser jogador. Felizmente, continua a estudar. Continua a estudar. É uma decisão dele, nós todos recebemos. E eu torço muito para que dê certo. Eu era um perna de pau. O senhor foi comentarista esportivo, antes de ser governador. Foi. E aí, como seria a emoção de comentar um jogo que seu neto estivesse jogando? É, então, quem sabe, eu espero que isso possa acontecer até. Eu espero que isso possa acontecer. Seria realmente muito bom. Eu gosto muito de futebol, como disse, torço muito para que essas qualidades que ele demonstrou que tem, que já afloraram, realmente possam se concretizar. e seria uma oportunidade excelente que isso acontecesse. Eu lamento muito que quando eu era comentarista na Rádio Sociedade, no primeiro ano que eu estava na escola de geologia, aí o pessoal da Rádio Sociedade disse, olha, rapaz, você vai sair para o Rio transmitir Santos e Milan pelo Campeonato Mundial. Isso foi em 63. primeiro ano. Rapaz, fiquei doido, vou, eu quero ir. E aí eu tinha um professor lá de geologia geral que era um cara muito linha dura. Linha dura. Aí eu fui lá e pedi a ele para me dispensar que eu porque tinha duas horas, não queria faltar, eu também era um caixinha, nada, para o negócio de água. Aí ele disse, dispensou, não, não, vai arcar com sua rapaz, mas aí a turma, minha turma aí, minhas colegas, se sentiram tão que foram lá em bloco, pediam ao professor que fizesse isso, fizesse outra prova depois. A bancada pausou. Foi. Aí foram lá, ele me dispensou, eu fui para o Rio, assisti aqueles dois jogos, pena que Pelé não jogou. Pelé tinha se contundindo no jogo de lá onde o Milan tinha ganho por, acho que foi 4x2 ou 4x3. E vieram ter esses dois jogos, o primeiro rapaz, o Santos fez 2x0, desculpe, o Milan fez 2x0 com 15 a 20 minutos. E o Santos virou? O Santos virou 4x2. Times históricos. O segundo tempo, quando voltou o segundo tempo, o segundo tempo estava 2x0, 2x1. Rapaz, um torol nesse Maracanã, um torol. E naquela época, o pessoal de rádio da Bahia que é tremer de lá, não tinha raigalias não. Eu e Genésio Ramos, até faleceu, que era o locutor. A gente tremeria nesse jogo na arquibancada, sem nada. Tomando chuva. Tomando chuva e o diabo do microfone querendo dar choque. Como é que o senhor foi parar no rádio? Ah, então, isso conversou em Leos, ainda, eu tinha 15 anos. Aí com esse negócio de gostar de futebol, eu via um programa que tinha na Rádio Nacional chamado No Mundo da Bola. Não era sete horas da noite, mais ou menos. E aí, depois disso, eu ia lá para ficar de fronte, não sei se vocês conhecem Leos, ali tem o Cine Teatro e Leos, uma pracinha ali, fica embaixo de uma água, começava a juntar gente e aí eu começava a falar sobre futebol, conversa para aqui, conversa. Alguém de uma rádio lá ouviu e tal, e me chamou para ser comentarista. Imagina, 15 anos de idade. E aí eu fui ser comentarista, fiquei lá o tempo todo e quando voltei para aqui para estudar, para fazer vestibular. Passou de primeira no vestibular? Passei em geologia. Aí, quando eu fui lá para, enfim, para aqui, com a expectativa que ia trabalhar, onde era, rapaz? acho que na tarde, parece, ainda como, aí de alguma forma isso não deu certo, mas na rádio, sociedade tem um lugar no departamento de notícias, não era no futebol, não, no departamento de notícias. E o que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer? Aí, você vai, você, chamava naquela época, traduzir os telegramas, traduzir o telegrama, vinha aquelas fitas enormes dos chamados, como é que se chamava? Teletipo, sei lá como era, um negócio, numa linguagem absolutamente cifrada. Sim, porque tinha que economizar as palavras, aí você cortava. Você pegava aquilo ali e dava forma, então eu comecei a trabalhar, fiquei seis meses trabalhando nisso, até que o comentarista da sociedade, aliás, um cara excepcional, foi até vereador que Salvador, chamava-se Luiz Sampaio, um cara super competente, comentava muito bem. Ele foi ser vereador, abriu a vaga. Ah, não, antes disso, eu comecei a ser repórter de campo, não dava muito para não, eu sou meio... Carregava aqueles equipamentos, que pesavam 10 quilos, e aí, quando surgiu essa história de Luiz Sampaio ser candidato, aí eu fui para ser comentarista, aí não saí mais. Ficou até virar político? Não, fiquei até meia-meia, quando formei, fui para o interior. Sente falta do rádio? Sim, eu gosto muito. Eu acho até que, não sei, eu acho que, num determinado momento, eu devia ter... Voltado. É, infletido, enveredido aí para esse negócio de rádio, ou no jornalismo geral, ou no jornalismo esportivo. Eu realmente gosto muito disso. Aqui, a gente também pergunta aos nossos convidados, coisas mais do cotidiano, e aí, uma das perguntas que a gente faz é, o que o senhor gosta de beber quando está em família, com os amigos? O senhor gosta de beber alguma coisa? Eu gosto, eu gosto, eu tomo, eu gosto principalmente de vinho, gosto, mas também não sou muito exigente, também, né? Uma rosca também vai, um uísque com gelo que vai, desde que, como dizia meu pai, moderadamente. O pai do senhor foi desembargador aqui, né, no Tribunal de Justiça? Foi, foi, foi desembargador. Alguém na família seguiu carreira jurídica? Rapaz, você acredita que não, rapaz? Você acredita que não? Ele, num determinado momento, já, que pôs de aposentadoria, absolutamente convito que isso não ia acontecer, é distribuir a biblioteca dele aí para várias pessoas. Hobbies, quais são os hobbies do senhor? Rapaz, não sou muito, não sou muito, muito, além do futebol, né? É isso, eu gosto muito de ouvir rádio, televisão, tudo, negócio de futebol, do noticiário também, essa é uma coisa importante que eu ocupo bastante meu tempo. Nunca, eu disse, eu fui jovem, jogava bola, mas jogava muito mal, hoje não dá mais, e faço uma atividade física, faço atividade física mais ou menos constante, que isso realmente me faz bem. Cinema eu vou pouco, galera, não gostei desse filme de Napoleão, não, vocês viram? Não, ainda não, está na lista. Eu fiquei preocupado em ficar quase três horas no cinema. Eu achei que, até esse negócio de comentar filme é um... Tem tanta gente entendida aí que... Eu achei que ficou, para quem, eu já li alguma coisa sobre ele, eu achei que ficou muito centrado nas relações dele com a mulher, achei que foi um... Algo mais pessoal. Ficou muito exagerado e eu não sei nem se é verdadeiro. não sei se é nem verdadeiro. Então ficou muito centrado nisso. Era natural que um pouco nas guerras, mas nas guerras mais com aquela ideia da superprodução, mostrando as batalhas e tal. E a parte que você sabe que foi uma coisa muito rica nele, que foi, enfim, as medidas que ele tomou, as coisas que ele fez, etc. Eu não sei se é porque eu tinha essa expectativa, né? E acabou de funcionar. Mas por causa disso, não. Mas é um filme desse ponto de vista de superprodução, não sei o quê. É interessante. Mas filme, eu realmente vou pouco. E vejo algumas séries, algumas séries na televisão. Qual série? Se recorda que é assistida? Tem uma delas aí que é complicada somente nesse momento agora, de falda, sei lá. Luzbo é muito fã, o nosso diretor, Ricardo Luzbo, ele elogia muito. Essa foi... Não assisti, não, mas já ouvi falar bem dela. E agora ficou um pouco atual, né? Porque é sobre um pouco do serviço de inteligência lá, como é que eles agem. Um serviço de inteligência de Israel que comeu mosca, né? No dia 7 de outubro. Mas agora foi. E no prato de pau-suto, o que é que não pode faltar? Qual a comida predileta? Rapaz, olha, minha mãe... Gosta de cozinhar? É uma pergunta emendada. Se eu for falar uma coisa aqui agora... Não, eu não tenho... Eu não tenho... Dodes culinárias. Não tenho habilidade manual. Mas eu sou um... pego receita, mudo e transfiro isso para pessoas que estão lá. Em casa nós temos uma pessoa que é muito hábil nisso aí. Então, isso é uma coisa que me diverte. Minha última proeza aí foi fazer em casa presunto de Parma. Olha! Produção autônoma. Produção autônoma. Ficou bom? Ficou... Eu, do meu gosto, achei que ficou muito bom. Ficou muito bom. E não é bicho sete cabeças, não. Claro que a gente não tem aqui um suíno alimentado com aquelas bolotas para fazer o pata negra da Espanha. Mas, como um presunto cru e tal, é bem razoável e não é uma coisa difícil, não. Só precisa ter paciência. Fica 90 dias lá. Aí é algo que eu não tenho, não. Paciência para ficar... Minha esposa... Eu comprei um queijo para curar, minha esposa não teve paciência. Uma semana ela cortou o queijo. Mas eu... É uma coisa que eu... Mais uma vez, né? Não tenho habilidade, não tenho não sei o quê, mas gosto muito de... Mas como comida baiana, italiana... É aí, porque como minha mãe é filha de libaneses. Era filha de libaneses. Então, eu gosto muito da comida libanesa, né? Ah, é muito boa, né? E a comida baiana também é uma coisa que é mais ou menos natural aqui. Mas, realmente, eu... Nesse ponto de vista aí, eu sou um pouco eclético, né? Gosto de muita coisa. Qual a playlist de Paulo Souto? O que é que o senhor gosta de ouvir? De quê? De... Música? Eu ouço muito eventualmente algumas músicas clássicas de autores diversos. Alguma coisa mais... Aí vem um pouco já do período, né? As coisas mais... Aquelas músicas mais... Enfim, do tempo que eu era mais jovem, etc. Então, eu... Jovem guarda, tropicadismo... Isso um pouco, isso um pouco, é. Isso um pouco, rock nem tanto. Não é roqueiro. É, rock nem tanto. E, por exemplo, uma coisa que eu estava vendo que... Talvez porque, na época, né? De brincar carnaval, eu realmente sou um... Das marchinhas de carnaval, como eram antes. Eu acho que tem o sentido crítico delas. Uma crítica... Ácida, às vezes. É, ácida, às vezes, mas, muitas vezes, é uma crítica interessante. Crítica política muito interessante, né? A crítica política das marchinhas de carnaval, aquela famosa o Brasil acaba com a saúva, a saúva acaba com o Brasil, se referindo aos políticos. Sim. Se referindo aos políticos, né? Ou aquela do Brasil tem muito doutor, né? Então, que hoje em dia não tem tantos assim, né? Mas, enfim, é esse tipo de músicas que eu sou mais afim. O senhor conhece bem a Bahia. Tem algum lugar, algum recanto que o senhor gosta de ir ou que o senhor ficou marcado pela sua passagem? Olha, uma coisa, vamos supor, do tempo de jovem, é muito, muito marcante o que eu vivi no chamado litoral da Bahia, né? Caravelas, Canavieiras, que é a terra de minha mulher. Canavieiras nasceu em Canavieiras, e Léus, onde eu passei, onde eu fiz todo o meu ginásio, curso científico, etc., indo muito à praia. Uma cidade realmente muito bonita, uma cidade muito bonita, que até hoje eu não entendi bem por que que ela não deslanchou mais para o turismo. Deslanchou, mas não tanto como poderia. Isso é uma coisa... E olha que teve um apoio de Jorge Amado considerável, né? Porque Gabriela ali... Marcou, né? Isso realmente ainda é um pouco... Por exemplo, lá em Léus, você tem o norte na estrada de Papo Itacaré, tem um lugar belíssimo que pouca... Na campanha até, eu fui com o Neto lá. Não sei se vocês já viram falar, na Lagoa Encantada. É um lugar belíssimo. Há poucos quilômetros de Léus. Não sei se de Léus para lá, somando as duas estradas, não sei se dá 40 quilômetros por aí. Um lugar muito bonito. Então, aí no sul... E eu sou muito fã da Chapada Diamantina. É realmente uma coisa... É um lugar mágico, né? É um lugar espetacular, eu acho. Eu acho que... A paisagem... Aí tem um pouco da geologia também, que me... Mas a paisagem, os rios, a vegetação, eu acho que é um lugar... E realmente um povo também muito dado, muito pacato. A Chapada realmente... E eu fico relativamente tranquilo, porque eu acho que nos governos a gente olhou muito para a Chapada, né? A gente fez o aeroporto de dimensões, construímos todas aquelas... Aí também, não quero cometer aqui, pixi Maria, me acometeu aqui em justiça, de Rio de Contas, que é outra cidade que eu acho... Vocês conhecem, não? Não, nunca fui. Nunca fui lá. Você conhece. Em termos de... É uma cidade menor, como também é Mucugê, uma cidade belíssima. Linda, Mucugê eu conheço. Com um patrimônio arquitetônico, Rio de Contas, preservado, como é Mucugê. Um povo também muito afeito, muito dado. São duas cidades que... Tanto que estava escrito aqui, não deu uma coisa que precisa ser feita. É uma estrada que a gente fala que ligue, de uma forma mais direta, o chamado Circuito do Diamante. Ali, Mucugê, Lençóis, direto com o Circuito do Ouro, que é de Rio de Contas. Uma estrada que sai dali, entre Mucugê e Abaira, e vai direto pegar aquela... Desculpe, entre Mucugê e Ibiquara, e que sai lá adiante, entre Abaira e Rio de Contas. Então, essa estrada ia interligar muito esses circuitos, e seria muito importante para você incrementar o turismo na Chapada Diamantina. Mais uma dica para o governo de Jerônimo Rodrigues. Mais uma sugestão. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a Maurício Leiro por estar conosco. Obrigado, Maurício. Obrigado, Fernando, pelo convite. Estamos sempre a postos. E agradecer ao ex-governador Paulo Souto pela disponibilidade, por contar um pouco da própria história aqui para a gente, e também ter participado sobre essas discussões, sobre as perspectivas que ele tem para a Bahia. Muitíssimo obrigado. Olha, eu que agradeço a vocês, cumprimentando aí pelo objetivo do programa, que é uma coisa muito importante, e espero que, de alguma forma, tenha sido útil, porque o meu propósito realmente é o que eu disse a vocês. Eu não estou olhando em disputar gargo político, etc. Quero apenas, quando for possível, e esse aqui foi o momento de poder ou contribuir, ou pelo menos tentar contribuir para alguma coisa que seja importante para esse estado que eu tanto gosto, que eu, enfim, que eu admiro tanto, que é a nossa Bahia querida. Obrigado, Erick. Muitíssimo obrigado para você que ficou até aqui. O programa de hoje teve produção de Gabriel Lopes e operação de áudio e vídeo de Paulo Vítor Nadal, lembrando que em até 24 horas ele entra em todas as plataformas de streaming. Um grande abraço e até a próxima. Ficou só aqui faltando cumprimentar o Ricardo Luzbel, que realmente foi um dos grandes artífices aqui desse site, que progrediu tanto, avançou tanto, e é hoje um instrumento muito importante aqui do jornalismo da Bahia. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado.